O delegado Wilton Duarte fala sobre o homicídio que aconteceu, a troca de tiro, né? Qual, não é? Foi a óbito o tal do Churupita, que era sendo procurado pela polícia da cidade de Itabaiana e aqui do estado. E Churupita sabe onde é que ele estava? Aqui em socorro, bicho. Morando em Nova Horizonte, naquela área de socorro. E quando viu a polícia, meteu bala também, tomou bala e foi pro capeta mais cedo. O delegado Wilton Duarte fala sobre essa diligência aí, socorrência. Vem de lá. No dia de hoje, policiais civis de Itabaiana e do COP foram dar cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de Vanderson Santos Jesus. Na verdade, são 12 mandados, eram 12 mandados em vigor, em aberto. Um por um homicídio praticado em janeiro de 2019 e um de um latrocínio tentado contra um policial militar, né? Também ocorrido aqui na cidade de Itabaiana. Após um longo trabalho de investigativo, né? Desde abril do ano passado que ele estava foragido, os policiais conseguiram localizar o paradeiro dele num bairro, lá na cidade de Nossa Senhora do Socorro, né? Loteamento Guajará. E durante o cumprimento do mandado, ele reagiu à chegada dos policiais, atirou contra os policiais diversas vezes. E após uma troca de tiros, ele foi atingido, apesar de prestar devido socorro, ele acabou falecendo no hospital, né? No local foi apreendido também cerca de 200 gramas de cocaína, balança de precisão, material para embalar a droga, né? Além da arma utilizada por ele contra os policiais, né? Então, foi o mandado de prisão de Anderson Santos de Jesus, conhecido como Churupita, um indivíduo bastante perigoso daqui da cidade de Itabaiana, que estava omiseado aí em Nossa Senhora do Socorro. Quem estiver com o pedido de Churupita, que pague a missa de sétimo dia dele, certo? Viu? Não é isso? Viu? Não é isso?